Em tempos de globalização, pensar no consumo sustentável é um ato de extrema importância para o meio ambiente. Com relação ao papel, devemos investir nas folhas tradicionais ou aderir às recicladas. Confira os detalhes com a nossa reportagem. Diferentes na tonalidade, as folhas parda e brancas são concorrentes no mercado. Segundo o especialista, a reciclada é a opção mais sustentável, embora tenha um gasto maior de energia na produção. O papel branco é um papel muito mais utilizado hoje no Brasil em relação ao papel reciclado. Até porque o papel reciclado tem um custo muito maior do que o papel branco. Porque no processo da produção do papel reciclado, eu tenho um custo muito grande em relação à água, aos produtos químicos, ao processo em si. O papel branco não. O papel branco eu utilizo em relação à água, a eletricidade, produtos químicos, eu tenho um custo menor. Mas quando eu relaciono com o processo de sustentabilidade, um conceito muito utilizado hoje, no mundo inteiro, o custo e benefício entre o papel reciclado é maior. Porque eu reciclo o papel já utilizado e tem um processo de desmatamento, processo de utilização da celulose, menor do que a utilização do papel branco. Para a folha branca tradicional, ainda resta uma alternativa, o reaproveitamento. Esse é um conceito novo, recente, do processo da reutilização do papel branco. O que muitas empresas hoje no Brasil fazem é utilizar o outro lado do papel. Então eu utilizo uma parte, um lado do papel e imprimo o outro lado. Assim eu diminuo o custo, diminuo a utilização e aproveito mais esse material. E tem o fim para artesanato, no qual eu posso fazer o que muitos artistas hoje fazem, artistas de rua, as pessoas que vivem do artesanato fazem, por exemplo, porta-copos, cesta de pães, porta-caneta, enfim. Além de reutilizar esse papel, trabalhar a sustentabilidade ainda tem um processo econômico, é uma economia para muitas pessoas. Essa gráfica no centro de Santos aposta na reutilização e transforma folhas usadas em blocos de rascunho. Em 2001 eu estava começando a empresa, então eu precisava ter algumas ideias para conquistar clientes. E uma delas foi o reaproveitamento de papel. A gente lançou uma propaganda com o símbolo até da reciclagem, não jogue fora suas folhas de papel ou qualquer outro tipo de material usado de um lado. E transformamos essas folhas em blocos de rascunho. Essa ideia foi tão sensacional que várias empresas aqui do centro começaram, além de me mandar papel, me mandar serviço. Porque houve uma gratidão muito grande, porque eles antes precisavam mandar fazer bloco de rascunho para a sua empresa de um lado só. E a gente acabou com essa ideia, reaproveitando os dois lados. E é uma forma de reciclar e ajudar o meio ambiente. A troca é feita mediante algumas recomendações. De preferência, sim. Ele pode ser até branco dos dois lados, mas não seria essa a ideia. O papel é utilizado de um lado, de preferência vem sem o grampo. E que não vem amassado. Pode até ser amassado as pontas, não há problema. Mas o meio dele sim estar amassado. Parceiro da iniciativa, o Cetaporte comprou a ideia e incentiva o recolhimento de papéis entre os funcionários. Além da questão ambiental, a gráfica que está nesse projeto, ela recolhe esses papéis que só utiliza a parte da frente e nos devolve em blocos.